MÚSICA MÚSICA Feels like the first time Feels like I've never been in love before You got me falling Oh, so deep, oh, so deep You're not a bad boy And that's the problem cause I'm falling Oi, cara de boy Hoje estou aqui para mostrar uma maquiagem para quem não entende nada de maquiagem Não sabe, não sabe, vai ter que aprender Orelha de boca, cabeça de E.T. Tô brincando, tô brincando Como eu sempre digo, ninguém nesse mundo nasce sabendo Umas pessoas ou outras aí nascem com uma certa facilidade para fazer umas coisas Mas elas também tem certas dificuldades para fazer outras coisas Se você aí não nasceu com facilidade para fazer maquiagem Não se preocupe porque mesmo assim não é impossível Você só precisa se esforçar um pouquinho mais Na maquiagem de hoje eu uso técnicas muito, muito simples Eu explico tudo muito tintim por tintim Essa sombra aqui que eu tô usando é muito fácil mesmo Eu só usei duas cores de sombra Então se você quer ver como eu faço essa maquiagem Não sai daí e continue assistindo o vídeo Então gente, eu já ia começar essa maquiagem do zero Fazendo toda essa parte, toda a base e tudo mais Mas eu tô com uma espinha horrível aqui Gigantesca do tamanho do universo Que não teria problema em mostrar para vocês Mas eu vou poupar vocês disso Então eu já passei a base, mas eu só passei a base E depois disso a gente começa do zero praticamente Só passei a base A base que eu usei foi essa aqui A Beige 5 da Mary Kay Que já tá no pau da gaita, coitadinha Acabou Também não vou comprar outra só de raiva Então eu vou começar pela sobrancelha Usando esse kitzinho aqui que eu gosto muito Que é da Urban Decay Você pode usar ela com um pincelzinho chanfrado Que é esse aqui Ou você pode usar também esse lápis aqui Que é um lápis que não quer focar Mardito Que é um lápis de sobrancelha mesmo Então você só deixa ele bem apontadinho E passa a sua sobrancelha no desenho dela Mas eu gosto bastante desse kit aqui Eu vou usar, você pode usar o que você tiver na sua casa Eu gosto, que é gosto pessoal Eu gosto muito da minha sobrancelha bem marcadinha Então eu começo aqui embaixo Faço uma linha bem aqui embaixo Com meu pincel chanfrado E aí eu subo com ele aqui no começo Para ficar mais natural E toda essa parte aqui Eu vou fazer um desenho bem certinho Bem marcadinho Da minha sobrancelha Mas se você não gosta de sobrancelha marcada Não tem problema Isso é um gosto pessoal Você pega só a sombra clara E vai marcando Só para tirar alguma falha ou outra E não precisa deixar tão marcada Aí fica tudo a critério de vocês Geralmente quem não tem muito costume De usar maquiagem Não gosta de usar a sobrancelha marcada Isso é algo que a gente vai pegando Com o tempo e com o gosto pela maquiagem Então eu vou dar uma escovadinha aqui na minha sobrancelha Para ela ficar bem mais natural Não ficar tão com a marca do traço do... Não... Para ela não ficar tão com o traço do... Do... Você passa a escovinha aqui e fica ótimo É isso Agora eu vou deixar ela mais marcada ainda Vou usar essa palitinha aqui ó Do AliExpress Que eu amo Eu sou paleta de corretivo do AliExpress Eu acho que eu gosto dela e da Criolan E as outras eu não curti muito assim Já usei da Avon Já usei outros tipos de corretivo E eu não sou muito chegada Eu gosto só dessa e da Criolan Se pá Eu gosto mais dessa aqui Do que da Criolan Claro que o preço também ajuda né Vou pegar um pincelzinho chanfradinho assim ó Linguinha de gato E eu vou pegar um corretivo que esteja bem próximo A cor da minha... Ao cor... Vou pegar um corretivo que esteja bem próximo A cor da minha... Da minha... Da minha pele né Então eu acho que esse aqui Porque esse aqui é muito claro acabou Esse aqui é muito escuro então Esse aqui é muito escuro Não tem muita escolha não E eu vou contornar a minha sobrancelha bem certinha Isso aqui também é opcional Se você quiser deixar a sua sobrancelha bem marcada Se você não quiser Não precisa fazer Não é obrigatório assim tipo Você tem que fazer isso Pra ter uma maquiagem decente, bonita Não Você faz só se você gosta da sua sobrancelha bem marcada Não tem segredo não Você coloca o pincel aqui Você puxa pra cima assim ó E vem trazendo O lance é só você treinar Pra você não tremer a sua mão A hora que você conseguir encostar aqui E trazer pra cá tranquilamente Tudo que você for fazer vai dar mais certo Inclusive o delineado Mas isso não é algo que você pega também do dia pro outro Isso é algo que você vai adquirindo com tempo Com prática e tudo mais Vou fazer essa mesma coisa de contornar a sua sobrancelha aqui na parte de cima Eu vou usar esse aqui, esse bronzer aqui da Mary Kay Que eu gosto muito Ele é o chifon natural E ele é o que o tom mais combina com a minha pele assim quando eu passo ele Eu sei que no começo é bem difícil você acertar a posição certa Você acaba esfumando demais ou esfumando de menos Então vamos pegar um pincelzinho desse aqui pequenininho e vamos demarcar a parte que a gente vai esfumar Então vamos fazer um risco e depois a gente só vem misturando Então aqui pra afinar o rosto você vai ver aonde termina e começa a sua orelha Termina o cabelo e começa a sua orelha Essa dobrinha aqui Você vai colocar o seu dedo aqui e vai fazer assim ó Aqui embaixo é a boca Aqui na parte do queixo ó, nessa curvinha aqui ó Aqui nesse ossinho do rosto E na testa, se você tem a testa muito grande Eu não considero a minha testa muito grande Por isso eu não faço muita questão Mas se ela é muito alta você pode escurecer essa parte aqui E você não vai clarear tanto essa parte aqui E eu gosto também aqui na lateral pra quem quer afinar o rosto E também aqui ó, onde eu termino a minha sobrancelha Eu vou colocar o pincel aqui e vou trazer bem reto em direção ao centro Pra isso eu posso pegar um pincel menorzinho Agora sim que a gente marcou tudo, vamos esfumar bem Vamos começar pela lateral aqui Eu peguei um pincelzinho kabuki chanfrado Mas você pode pegar qualquer pincel que você consiga esfumar bem essa parte Esfume muito bem, não deixe nada marcado Então tudo o que você vai ter que fazer é encostar o pincel aqui E trazer em movimentos circulares Assim até você ver que não tem essa marcação aqui Ok, já demos mais vida pro nosso rosto Já escurecemos onde tínhamos que escurecer Agora vamos clarear aonde temos que clarear Sim, é isso também Então pra clarear eu também gosto de usar minha palitinha de corretivos E eu vou pegar um corretivo mais claro que a minha pele E eu acho que no caso é esse aqui Porque esse aqui acabou Eu gostava muito desse aqui Dá pra perceber né Porque acabou Agora logo em seguida que eu terminei de passar meu corretivo aqui embaixo do olho Eu vou bem em seguida mesmo pegar um pó, pó que eu uso da minha cor Esse aqui é o claro 1 da Maybelline Eu vou deixar toda a lista de materiais lá no blog Pra quem ficar com dúvida de algum material Eu vou deixar toda a lista do material lá Então vocês podem ir lá conferir E aqui eu vou passar esse pó bem em seguida aqui Por quê? Porque se eu não passar ele vai craquelar tudo E vai ficar uma merda Vai ficar aquele risquinho do olho Parecendo que a tua maquiagem tá toda velha Que você tem milhões de olheiras Fica aquele negócio bem feio Então você já passa uma hora e isso evita muito Vou pegar agora esse corretivo branquinho aqui Da minha palitinha de corretivos do AliExpress Com o pincel linguente e gato mesmo E vou passar aqui em cima do meu olho E agora o segredinho básico pra quem não entende nada de maquiagem É isso aqui ó Geralmente as pessoas usam micropore né Eu não tenho micropore, eu tenho fita crepe Mas dá na mesma Eu vou pegar uma tirinha da minha fita crepe Vou tirar um pouquinho da cola com a mão E vou grudar aqui ó Vou colocar embaixo dos meus cílios inferiores Vou ver aonde segue essa linha do meu Minha linha da água inferior Que é essa linha aqui ó E coloco na mesma direção Isso aqui é a gambiarra mais ótima que existe no universo Cara, isso aqui é ótimo, isso aqui é perfeito Porque você coloca a tua fitinha aqui ó A tua base já não A tua sombra não vai cair tanto na tua pele Que já está feita E tudo isso aqui vai ficar lindamente Perfeitamente reta Como se você fosse um artista plástico Entendeu? Então isso aqui é ótimo É maravilhoso É bem bizarro aqui Mas é maravilhoso E pra mostrar que a sombra não precisa ser cara não Eu vou usar essa palitinha aqui da Manny Ela tem 120 cores B Ela tem 120 cores E eu paguei eu acho que 90 reais nela E eu vou pegar essa palitinha aqui de baixo Eu vou usar duas cores só Vou usar esse marrom aqui Esse marrom aqui E esse pretinho aqui ó E vou fazer uma sombra muito legal com ela Eu peguei o primeiro marrom com o pincel gordinho Dou batidinha na mão pra tirar o excesso E encosto aqui na minha fita crepe Tirar essa marcação aqui Que essa marcação aqui vai atrapalhar depois Encosto na fita crepe e venho levando pra cá ó Ó, vocês podem ver que aqui nesse parte do canto aqui ó Eu coloco o pincel quando ele tá cheio de sombra E pra cá eu venho trazendo quando ainda só resta um retinho Então aqui sempre vai ficar mais escuro E aqui vai clareando Porque aqui tá acabando a quantidade de sombra que tem no pincel Agora sim eu vou pegar aquele pretinho Que eu tinha falado que eu ia usar antes E vou fazer só aqui no cantinho ó Olha só Vocês vão ver como vai ficar bonito A hora que eu tirar esse durex da cara Mas eu vou aproveitar Enquanto eu ainda estou com esse durex aqui Pra passar o meu delineador Que vai ficar muito mais fácil Eu vou fazer o seguinte Eu vou encostar aqui onde tá o meu durex E vou trazer de uma vez só Tem que ser de uma vez só Até o meio aqui ó Aí daqui do canto do meu olho Eu vou trazer em direção ao que eu fiz no anterior E agora eu venho arrumando e unindo os dois Ai ai Tô precisando de um delineador novo E agora eu vou fazer algo que pra mim faz toda a diferença na maquiagem Que é o divisor de águas que eu poderia terminar essa maquiagem e deixar ela assim Mas sei lá Pra mim na minha maquiagem faz toda a diferença Que é eu vou pegar essa mesma cor que eu usei Esse marrom que eu usei aqui em cima O mesmo marrom com um cotonete E vou passar aqui embaixo nos meus cílios inferiores Vou passar um blush O blush que eu tô usando é esse aqui Que é o Lace Coral da Mary Kay também Que eu gosto bastante na minha pele desses blushes corais E é isso gente Essa é a maquiagem Agora eu só vou passar um batom O batom que eu vou usar vai ser esse aqui Da Dylos Que é o Bilé Se você não sabe como colar os cílios postiços Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês Vão lá que eu ensino tudinho certinho O nome do vídeo é tudo sobre cílios postiços Então vamos lá nesse vídeo Então eu vou passar o batom Vou colar os cílios postiços E já venho mostrar pra vocês Como fica a maquiagem prontinha Prontinho pessoal Já passei o batom Olha só esse batom Eu acho ele tão Tão fofinho Já passei o batom Já coloquei os cílios postiços Já passei rímel aqui embaixo do olho Em cima também E é assim que a maquiagem fica prontinha Vocês viram como é uma maquiagem extremamente fácil Então eu tenho certeza absoluta Que se vocês praticarem aí na casa de vocês Vocês também vão conseguir fazer fácil fácil Eu sei disso Assim como eu sei que se você gostou desse vídeo Você vai correndo aqui embaixo do vídeo Dá o seu joinha Dizer que você gostou Que você quer mais vídeos assim E claro que se você é nova no canal Você também vai descer aqui embaixo E vai se inscrever no canal É isso aí gente Um beijo meus amores E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo